Música Caros ouvintes, estamos iniciando esse nosso momento com Maria, minha bênção e as minhas orações a todos vocês. Vamos iniciar louvando a nossa mãe, mas pedindo também a sua intercessão. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. O salmo nos ajuda a rezar assim. É esse grito de alegria, de exultação, que deve brotar do nosso coração nesse tempo de Páscoa que estamos celebrando. Senhor, pedimos a vossa bênção sobre as nossas casas, sobre as famílias e todos os seus membros. Abençoai e concedei também saúde aos doentes. Derramai também, Senhor, sobre os objetos de piedade, a vossa bênção, e sobre a água, que ela seja sinal da vossa presença, saúde para o corpo e para a alma. Abençoemos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Abençoemos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoemos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoemos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado.